Blizzard tá dando uma ajudinha pra gente fechar esse passe da temporada 8 Se você tá tendo dificuldade de finalizar o passe, ela liberou aí pra gente pegar drop de 5 níveis Ou seja, cada nivelzinho que você tem lá no passe, você vai poder liberar mais 5 Então se você tá na reta final do passe, mas tá achando que não vai dar conta, tem 5 níveis pra você pegar Agora como pega? Você vai precisar assistir 2 horas de live pra cada nível que você quiser resgatar E aí você vai me perguntar como achar a live, e é muito fácil, você vai clicar lá no Google E vai escrever Twitch Coruja, vai dar um Enter e olha só Segunda opção aqui, pra não abrir aqui é Mobile, não sei porque o Mobile aparece primeiro Você clica aqui, faz a sua conta da Twitch e assiste a live pra pegar o drop Depois que você assistir 2 horas, ele vai liberar aqui pra resgatar Coruja, qual que é o link pra resgatar? Lá no chat tem, exclamação, drop E aí você vai pegar aqui o link, vem aqui ó, clica em resgatar, pronto Aí ó, já até sumiu daqui ó, foi embora Tá aqui ó, resgatei todos os passes, todos os pulos de nível no passe dessa temporada Foram 10, eu pulei 10 cara, olha que bacana, que delícia Então se você fica aí perdido, tá dando mole, fica atento Porque eu tô sempre avisando aí no Twitter, tô sempre avisando Não, sempre não, no Instagram é menos Então bora lá meus queridos e minhas queridas, porque tem mais vídeo aqui no nosso sininho Deixa seu like, se inscreva nesse vídeo de canal E vamos começar porque eu quero falar com vocês do Ano Novo Lunar e do próprio Hunt Vamos lá Aqui no jogo você já deve ter reparado né, que mudou algumas coisinhas Eu acho que eu fiz até um short sobre isso, não me recordo Mas temos aqui ó, o Ano do Dragão, o Ano do Dragão acaba dia 20 de fevereiro Ele vai acabar, na verdade na primeira semana da temporada 9 Né, temporada 9 se eu não me engano acaba dia 13 13 com 7, é, primeira semana, segunda semana né Na terça-feira seguinte ao início da temporada 9 Então você não vai ter muito tempo E junto do Ano do Dragão aí temos essas duas skins lindíssimas Olha essa skin cara, da Merge tá linda A Merge só tem skin irada, eu já falei pra vocês O Bastion também tá com uma skin incrível E se você quiser dar uma olhadinha infelizmente Ou, infelizmente pra quem tem dinheiro É, vai ser uma skin paga Bem, bem, a chance é gigante Porque ainda não tá aqui né Se você for olhar aqui Nos eventos de Ano Novo Lunar Não tem nenhuma skin né Eu já até mostrei pra vocês aqui Que é só XP e uns cosméticos mais de Buenazinho Mas se você vem aqui na loja Você vai ver que ainda não tem disponível pra comprar Mas, já deixou claro que é pra comprar né E aí cara, se você quiser ver a skin Vocês podem vir aqui ó, Heróis Aí você entra aqui, vamos lá, no Bastion E você vai fazer o seguinte filtro ó Marcar tudo E depois você clica em Ano Novo Lunar Conclui E olha quem vai aparecer aqui Fogo do Dragão Pra quem quiser dar uma olhadinha na skin ó Olha esse Esse Danymedes cara Ficou um pombinho isso? Isso é um pombo, quem sabe? É um pombo com os olhos meio arregalados né Pode ser um robô Aí ó Mas ficou legal Vamos ver ele transformado? Não, a boca do Dragão ficou pra trás Olha que maneiro O nariz do Dragão é a cabeça dele Isso aqui é a cabeça do baixo Pra quem quiser dar headshot no baixo Quando ele estiver nessa forma É atrás dele tá Só pra deixar claro Que eu sei que tem muita gente que não faz ideia Aqui na frente não tem área crítica do baixo Fica aí a dica pra vocês Porque aqui tem dica o tempo todo E esse nariz dele aqui ó Geralmente é a cabeça nas outras skins Se você for ver aqui ó Tá vendo ó É sempre Aonde ele toma o dano crítico Fica atrás nessa Posição aqui E aí o modo torreta dele Olha que bacana Pô ficou maneiro mesmo cara A beleza já arrasou nessa skin tá Arrasou muito Vamos ver a da Mercy Pena que as mais maneirinhas De mais iradas As mais melhor de boas Tudo paga E a da Ó A da Mercy é essa daqui? Não Não Essa aqui não Essa aqui é do ano retrasado Um bilionésimo de anos atrás Não tem aqui Deixa eu tirar aqui o ano novo lá Pra ver se tá em outra categoria Não Não tem Eles não liberaram a da Mercy ainda Pra gente ver Então por enquanto só dá pra ver ela Por aqui mesmo ó Mas tá bem bonita Na verdade eu até separei aqui Umas imagens pra vocês Eu separei aqui umas três imagenzinhas Pra gente dar uma olhada Essa aqui é que tá dentro do jogo né Ela de ladinho Tem ela Mais de frente aqui ó Também Bem bonita ficou tá Cajado dourado Aqui não tem arma dourada dela E ó Pri E aqui ela Ressando Cara A Mercy só tem skin irada Só tem skin irada Eu não lembro de uma skin ruim Da Nossa querida Mercy E aí o próprio Hunt Que é o grande chamatriz aí Dessa temporada Lembrando que O ano do dragão O ano novo chinês O ano novo lunar Como você preferir chamar Ele é sempre lembrado Pelo Capture a Bandeira Que é um modo extremamente ruim Desculpa se você gosta Mas ele é muito ruim E Sempre volta Né Se eu for entrar aqui no arcade Ele tá aqui ó Com tendas de ano novo lunar E aí ó Que bonito Passador de recompensa Que é legalzinho E esses dois aqui Eu não Você tem ideia A última vez que eu joguei Foi quando lançou Depois nunca mais eu abri isso aí Agora Travessuras e magia É o grande chamatriz E eles Melhoraram o modo Tá real Muito melhor Do que quando saiu aí Travessuras e Magia Como temporada Né Agora O Genjo Toma dano Pra não espamar Mais bater em tudo Você tem que ficar mais safo E gravando as coisas No cenário E aí A ultimate Você pode espamar Né Você tem que espamar No local certo A Críaco grita Então é fácil De achar ela Tá bem cara Eu particularmente Achei muito balanceadinho Vou mostrar pra vocês aqui Uma gameplay Que eu fiz na live Que Particularmente Eu joguei muito Você tá vendo aí já no fundo Né Eu joguei demais Eu joguei demais Eu onei Eu carreguei o time nas costas Mas infelizmente Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia Na boca E eu não tava podendo falar Então é uma gameplay Meio Muda É só o barulho do jogo mesmo Que vocês vão ter Mas é legal Dá pra você ter uma ideia De como tá o modo Pra você entender A dinâmica E até aprender uns truquezinhos Porque tem truquezinhos sim Tem uns macete massa Que eu mostrei pra galera Eu espero que te ajude De alguma forma Não esquece de deixar o like Aqui no canal Na verdade no vídeo E se inscrever no canal Não esquece também De comentar Porque ajuda bastante E não esquece Do seu like No videozinho Dá um likezinho aí Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme É nóis Fui Isso Mozinho Eu vou printar pra te mandar Depois onde tem um cara Ah, ele caiu Que bosta Morreu Nossa Pisaram em cima de mim Pisaram de novo Em cima de mim Descanse em paz Querido guarda Restam quatro guardas Restam três ladinos Fiquem de olho E se eu criasse uma runa De antivisão Pra prever Nossa Tem um game de muito perto Ele tá plantado E eu vou falar agora Olha Mas o que a astúcia Aqui Estamos uma das ladinas Meu Deus Eu tô muito arriscada aqui Meu Deus Meu Deus Esse é o que é pior Eu não vou conseguir fugir daqui Mentira Eu sou muito boa Vixi Gascou 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 30 segundos Gascou Meu Deus É Eu não sou muito boa Com reflexo Como que você conseguiu Achar cinco pessoas Você matou três Como que você matou três Sendo que você Só pode bater X vezes Senão você morre Não Impossível Impossível Já tomei um dano Para Como vocês fazem isso Eu não te ver Não Não Desculpe por isso Não Sem Não Essa ladina É sorrateira Não E aí? Que astúcia O dragão sou eu Ladina Encontrada E capturada Faltam só duas Ladinas Carai Como Como você fez isso Impossível Impossível Não é possível Tão ruim assim Não é possível Tipo Tem um limite Ela está escondida Neste exato Momento Nem Foi mal Nem Não Só mais dez segundos Para achar Que comece a catar Ela virou a porta E é foda É Tchau É Tchau E aí Tchau Essa ladina é sorrateira Pegamos uma das ladinas Faltam quatro ladinas Eu estou parando Espero que a sua ladina não tenha roubado mais nada Não Aqui é solitário Não Nem Quem vai vencer? Caralho, agora que eu não sei Ah, desculpa Olha, mas não encontro 5, 4, 3, 2, 1 Easy Não fiz nada Só fiquei parado Ha, olha só E aí E aí E aí E aí E aí Hua!